Borboleta Pequenina Eu sou uma borboleta Pequenina e feixeira Ando no meio das flores Procurando quem me queira Borboleta Pequenina Venha para o meu portão Venha ver cantar o mundo Hoje é noite de Natal Borboleta Pequenina Estarás fora do portão Venha ver cantar o mundo Hoje é noite de Natal Eu sou uma borboleta Pequenina e feixeira Ando no meio das flores Procurando quem me queira Eu sou uma borboleta Pequenina e feixeira Ando no meio das flores Procurando quem me queira Eu sou uma borboleta Pequenina e feixeira E 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 eu sou uma borboleta Pequenina e feixeira